Música Quem vai nos orientar sobre a literatura de Jorge Luiz Borges é a professora Ana Cecília Arias Olmos, ou Arias Olmos, que ensina literatura hispano-americana no departamento de letras modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tudo bem, professora? Tudo bem. É Arias ou Arias? Arias. Arias. Arias, muito bem. Então, professora, para a gente falar sobre Borges, a gente combinou aqui de falar sobre ficções que é considerado o livro mais importante dele, enfim, que reúne as melhores obras dele, os melhores contos dele. Mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente, falasse um pouco sobre Borges, sabe? Quem era ele? Quando que ele nasceu? O que havia na época dele? Que ele foi um homem importante na sua época? Como é que... Ele escreveu desde sempre, desde cedo, né? O que você desse para a gente um pouquinho dessa história dele? Bem, certamente, Borges e a literatura de Borges é chave para pensar a literatura do século XX. Ela permeia a obra de Borges, permeia todo o século XX. Desde os anos XX, as primeiras décadas do século até o final, com repercussões e ecos até hoje, né? Talvez, esse Borges de ficções, que é um livro do ano 44, acabou por um bom tempo velando um pouco a primeira produção de Borges. Ele começou escrevendo poesia, começou escrevendo o quê? Ele começou escrevendo nos anos 20, sendo poeta. E até os anos 30, ele foi basicamente um poeta e ensaísta. Só depois que ele se nos apresenta como narrador. Mas para responder a sua pergunta, é importante, digamos, nesses primeiros anos de Borges como escritor, levar em conta certas experiências que têm a ver com a biografia dele, e que ele mesmo se encarregou de construir um relato autobiográfico, que é um livro que ele escreve, que é publicado nos anos 70 em inglês. Se chama Ensaio Autobiográfico. E aí, digamos, ele constrói um relato de vida, onde há alguns elementos que são chave para pensar a sua obra. A primeira é o fato dele crescer entre duas línguas. O inglês, que vem pela linha paterna, que ele aprende do pai, a língua em que ele é alfabetizado. Ele é alfabetizado em inglês, então. As primeiras leituras de Borges são em inglês. Ele morava onde nessa época? Ele morava no bairro de Palermo, em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Ele não frequentou a escola. Ele foi educado como uma professora em casa. Digamos, a infância de Borges é uma infância muito cuidada, protegida, um pouco até afastada do mundo, da turbulência do mundo. Ele cresce... Dos amigos da sua idade, assim, também? Sim, mas ele, basicamente, o relato que ele monta dessa infância é basicamente dentro dos limites da casa, dos limites da biblioteca, do pai, na companhia da sua irmã. A outra língua de Borges é o espanhol, que ele liga a uma linhagem materna, a história da família da mãe. Também? Então, para ele, o fato de ele se apresentar como escritor entre duas línguas, entre duas tradições literárias, entre duas culturas, é o elemento mais rico para ele, da sua experiência, da sua biografia, que alimenta a literatura de uma maneira prodigiosa. E ele começou a escrever cedo? Bom, ele também diz que a primeira publicação dele é, Os Dez Anos, uma tradução de um texto de Oscar Wilde, que ele disse ter feito, Os Dez Anos. Certamente, a influência do pai aí é importantíssima, né? Mas, o primeiro livro de Borges, digamos, o que se considera, e ele apresenta como seu primeiro livro, é do ano 23, quando ele já está com 22 anos. Tá. Que é Fervor de Buenos Aires. Que é poesia. Que é poesia. Escreveu algumas coisas antes, sobretudo a partir do diálogo que ele estabelece com escritores ultraístas espanhóis. Ultraístas, né? Ramon Gomes de la Serna, fundamentalmente Guilhermo de Torre, Rafael Cancino Asens. Que ele conhece nos anos que ele mora na Europa, na sua juventude. Aí houve algumas tentativas de poesia bem vanguardista, que ele depois deixa de lado ao retornar a Buenos Aires. Tá. Desse ultraísmo, ele só ficou nesse momento da vida dele. E aí depois ele mudou o pensamento, o jeito dele se virar. Sim, um ultraísmo, digamos, como militância ultraísta, como militância poética, é muito breve, né? Essa experiência. No entanto, há, digamos, o que ele bebe, que ele toma desse ultraísmo, é reconhecido numa poética, toda a sua poética dos anos 20, onde ele renova a poesia, vinculando lá ao mesmo tempo a toda uma tradição literária do século XIX da Argentina. Sim, também junta as coisas. Ele consegue, digamos, assumir formas poéticas modernas, ligadas a uma estética vanguardista, mas com um vínculo, com um nexo, com uma tradição literária argentina. E aí ele passa para onde? Você falou que ele volta para a América do Sul. Na adolescência dele, ele viaja para a Europa, a família toda viaja porque o pai tem que fazer um tratamento para a cegueira. Ele herda a cegueira do pai. Fica cinco anos na Europa, então ele passa a adolescência na Europa, onde ele aí também estuda, ele tem acesso a outras línguas, a leituras em outras línguas, fundamentalmente o francês e o alemão. E retorna no ano 22 para a Argentina, entre o 21 e o 22. E aí ele faz o quê? Para onde ele dirige a arte dele? Ele se vincula com outros escritores, como Oliverio Girondo, González Lanussa, Nora Lange, e levam a diante certos projetos vanguardistas na tentativa de renovar o campo poético da Argentina. Basicamente, numa posição crítica, poética, simbolista e decadentista de um Leopoldo Lugones. Ele organiza várias revistas de vanguarda, como a revista Prisma, a revista Martín Fierro, a revista Proa. Ele, digamos, se incorpora a toda uma forma de intervir na cena literária que tem a ver com a polêmica da vanguarda. Muito bem. No entanto, a poesia dele não assume as formas vanguardistas modernas radicais. Então, nesse primeiro livro de poema, Fervor de Buenos Aires, Ainda que ele se centre na questão da cidade, que é um tópico da poesia moderna, a Buenos Aires dele está atravessada por uma certa nostalgia, por uma cidade que já não é possível, no meio dessas mudanças aceleradas e vertiginosas e radicais da modernidade. Então, a Buenos Aires de Borges é uma Buenos Aires nostalgiosa. Sim, tem sim. Ele não poetiza o centro da cidade, o vértigo, a vertigem, perdão, da cidade, senão que ele vai poetizar a periferia da cidade, aí onde a cidade já se confunde com Pampa. Certo. E dessa maneira, digamos, essa Buenos Aires de Borges olha para outro lugar, que não é um lugar das grandes mudanças modernas, senão para aquilo que está se perdendo com o avanço da modernidade. E isso também lhe permite, esse recorte espacial que ele faz da cidade, essa periferia urbana que lhe poetiza, lhe permite estabelecer um diálogo literário com o século XIX. Interessante, né? Mas quando é que ele chega nesse... Porque aí depois ele assume uma coisa um pouco... não diria simbolista, mas metafísica, né? Ele busca, tem uma busca metafísica. Isso já acontece na poesia ou só quando ele começa a escrever? De alguma maneira, nessa poesia já está. Sim. Certas perguntas que permeiam toda a literatura de Borges acerca do tempo, por exemplo, acerca do infinito, acerca dos arquétipos, ou certas figuras como os laberintos, os tigres, digamos, o apagamento da fronteira entre sonho e vigília. Essas questões já estão desde a sua primeira poesia. E aí quando é que ele passa, ele muda da poesia para a narrativa? Borges é um narrador tardio, né? O primeiro livro de relatos dele é do ano 35, História Universal da Infâmia. Esse aqui que eu tenho aqui. Esse que você tem. História Universal da Infâmia. Que é um livro-chave, em primeiro lugar, porque ele incursiona pela primeira vez na narrativa, mas também porque aí já está apresentada uma das ideias fundamentais da prosa de Borges, da ficção de Borges, que é sustentar que por trás da cena da escrita está sempre a cena da leitura. História Universal da Infâmia é um livro de ficções, histórias, biografias imaginárias, que ele inventa a partir da leitura de outros livros. Ele pega a realidade e faz uma ficção dela, é isso? Ele pega um livro. Tá. Ele lê um livro e monta uma ficção a partir disso que ele leu. É um livro bárbaro. Então, é incrível. Então, essas histórias de infâmia têm por trás uma leitura. Isso é chave para toda a literatura de Borges. É, a gente pode dizer que esse livro que eu tenho, outro livro que eu tenho aqui, o livro dos sonhos, que são crônicas também, é dessa forma que ele escreve, né? Ele pega trechos da Bíblia, enfim, a história de Gilgamesh, e faz ficção em cima disso. Exatamente. Isso que os críticos denominaram muitas vezes, que é uma poética da leitura. Digamos, a leitura é uma instância que produz escritura. Uma instância produtiva. Certo. E aí, quando é que ele chega? A gente está aqui para falar um pouquinho sobre ficções. Esse livro fundamental. Que é o livro fundamental dele, né? Realmente. Tem aqui duas edições. É uma, acho que é a última, da Companhia das Letras. E tem uma outra aqui em espanhol. Você também trouxe algumas. Eu trouxe a das obras completas, que se editaram nos anos 90, pela Globo. Editora Globo, né? Esse daqui é da Companhia das Letras. Essa é a tradução de Davi Arrigucci. Essa é a tradução de Carlos Nejar. Essa daqui é de Carlos Nejar? Sim. A tradução. E aqui? De Davi Arrigucci. Davi Arrigucci, está certo. Que é a última. São boas as traduções as duas? São boas. Está. Está bem. São boas as traduções. Está certo. Então, tá. E aí, o que você tem aqui? Por que ele é considerado o melhor livro do Borges? O que a gente pode dizer? É do Borges e um livro-chave para toda a literatura da segunda metade do século XX. Vai inspirar muita gente a partir daí. Inclusive a filosofia. Tá. Bom, ficção e ser um livro, vamos começar pelo título. Está bem. É um livro que é instigante já desde o título. Desde o título, ficções nos estão mostrando que o que vamos ler é pura invenção. Tá. E isso aí é uma posição, um modo de pensar a literatura, que em Borges é fundamental. Digamos, que supõe colocar esse título em um livro de contos? Sabemos que a ficção não é sinônimo de mentira. É um relato autêntico, mas que não nos propõe uma verdade que pode ser comprovada fora do texto. Sino que ele vai nos propor uma verdade que só vai funcionar dentro da lógica do texto. Então já desde o início com esse título, Borges nos está dizendo que essa literatura não é uma reprodução fiel do mundo. Que essa literatura, na verdade, o que nos vai oferecer é o prazer da forma estética. Ficções. Por isso, titular um livro como ficção significa que esses relatos vão oferecer para o leitor um prazer que tem a ver não com o conteúdo do relato, Sino com a forma que ele assume. Sim. Interessante. Em Borges há uma consciência muito clara e ele explica sempre nos seus textos que é a forma estética a que significa. E não o conteúdo. É, mas o conteúdo ele te envolve, né? Ele envolve. Mas na verdade a surpresa do leitor e o prazer do leitor vem da forma, vem da certa descoberta de que o leitor diz, olha a forma, a maneira em que ele relatou isto para me envolver, para me atrair, para reter a atenção do leitor. Então, digamos, o título já coloca logo de início o leitor em outro lugar. Sim. É uma história que vai colocar num primeiro plano a forma em que ela está construída e não tanto o conteúdo da mesma. Inclusive, o livro tem duas partes. Sim. O livro foi publicado no ano 44, mas muitos dos relatos foram publicados antes na revista Sur, que dirigia Victoria Ocampo e era um grupo ao qual Borges pertencia. De 41, né? É. Ou no jornal La Nación. Então, muitos dos textos apareceram antes e depois se lhe reúne, no ano 44, é um livro, e no ano 56 tem uma segunda edição, onde ele acrescenta mais três contos, que são O Fim, A Zeita do Fênix e O Milagre Secreto. O livro tem duas partes, é um livro raro, né? Tem duas partes, O Jardim dos Senderos de que se Bifurca, a primeira parte. Que é o nome de um dos contos, né? De um dos contos. E a segunda parte, que se denomina Artificios, que é, de alguma maneira, insistir em essa ideia das ficções, né? Em colocar em evidência o carácter experimental e a importância da forma nesses contos. E se você percebe, nos dois prólogos, o livro também é raro porque é isso, tem duas partes e dois prólogos. Nos dois prólogos, quando Borges apresenta esses relatos, ele sempre está se referindo à forma. Ele diz, O Jardim dos Senderos que se Bifurca é o romance policial. As Ruínas Circulares, outro dos contos, é um relato fantástico. O Sul, que é um conto-chave, pode ser lido como um relato fantástico ou de outra maneira, né? Então, Funes o Memorioso é uma metáfora da insônia. Aí não interessa a insônia, senão a ideia de metáfora, né? Então, quando ele apresenta os contos, ele sinaliza a importância da forma. Agora, poderíamos comentar alguns dos relatos e, a partir desses relatos, assinalar algumas questões que são fundamentais na obra de Borges. Relatos, você diz os contos que ele coloca aqui, tá? Os contos que ele coloca. Por exemplo, um dos contos de ficções é Tlón Ugbar Orbistertius, que é um conto interessantíssimo. Que é o primeiro, me parece. É o primeiro, né? É o primeiro, né? É o primeiro conto. Nesse conto, já podemos reconhecer várias das estratégias narrativas de Borges. Uma delas é apagar os limites entre o que é verdadeiro e o que é imaginado. Tudo pode. Tudo pode. Então, o leitor nunca sabe se aquilo que está lendo é invenção ou é uma referência ao real. Sim, mas ele sempre toma a possibilidade de haver ali uma invenção que já foi alertada no início. Exatamente, que já foi alertada no início. Aqui, Borges é o próprio narrador e personagem do conto, junto com Bioi Cazares, com Alfonso Reyes, com Carlos Mastronardi, com outros escritores, amigos dele na época. Então, já o conto começa nos perturbando por isso. Não sabemos se é uma experiência real que está sendo relatada ou é pura invenção. E a história nos conta que eles vão em busca de um livro inexistente. Primeiro, de um berbete da enciclopédia britânica, que aparece apenas numa edição da enciclopédia e não em outras edições da enciclopédia. Uma edição que ele considera não importante. Não é importante, sim. E que eles encontram casualmente. E a partir desse berbete, onde se fala de um mundo inexistente, eles vão em busca de um livro imaginário que seria a enciclopédia desse mundo imaginário que é Tlón Ugvar Orbis Tértios, um outro mundo. Então, todo o conto é em torno a esse livro imaginário, que aos poucos vai se interpolando na realidade, vai se filtrando na realidade. Não vamos contar toda a história, mas o que interessa desse conto? Que esse conto, em última instância, está postulando uma ideia que em Borges é fundamental e é muito forte, que é que o livro é o mundo e o mundo é o livro. E isso se passa em outros livros? Em outros relatos. Em outros livros, inclusive. Em outros livros aparece. Essa é uma ideia jave. O que significa essa identidade entre o livro e o mundo? Que já não há uma hierarquia na referência. Que o mundo não é a condição de possibilidade do livro, senão que o livro também é a condição de possibilidade do mundo. Porque essa enciclopédia de Tlom inventa um mundo com a escrita. Então, aí também o leitor fica com uma certa instabilidade, com uma certa perturbação. Porque aí o livro passa a ser a condição de possibilidade do mundo. Portanto, o que se desestabiliza é a ideia da realidade. E isso, você falou que esse tipo, essa forma do Borges escrever, e esse livro especificamente, influenciou pessoas ao longo do século XX. De que forma influenciou esse tipo de... Porque isso que você acabou de relatar, ele perpassa quase todos os contos do livro. Esse é uma chave fundamental. Uma chave para Leo Borges. Sim. De que forma ele influenciou? Quem ele influenciou? Para onde ele foi? De onde isso aqui saiu? Para onde? Bom, no campo da literatura, digamos, é um livro importantíssimo, porque, digamos, exacerba uma noção moderna da arte, que é precisamente exibir seus processos de construção. Deixar claro que a arte não é a vida. Deixar claro que a arte significa a partir da forma. Mas também deixar claro, digamos, que é possível transgredir as formas e inventar formas estéticas novas. Então, esse modo que tem Borges de apresentar contos que nos desestabilizam, porque não sabemos até que ponto o que está sendo relatado é verdadeiro ou imaginado, digamos, também é uma questão que vai ser muito produtiva para a literatura até os dias de hoje. E também foi, digamos, um livro muito importante para a filosofia, fundamentalmente para muitos pensadores franceses. Pensadores franceses. Foucault, Foucault, Blanchot, Deleuze, digamos, tomam a literatura de Borges como formas estéticas que colocam os pensamentos nos seus limites. Por exemplo, quando Foucault, em as palavras e as coisas, retoma um ensaio, uma ficção, um ensaio de Borges, que é o idioma analítico de John Wilkins, e comenta, digamos, a partir da surpresa e do risco que provoca nele uma classificação imaginária que Borges inventa de uma suposta enciclopédia chinesa, ele se pergunta, bom, esta classificação que é quase um disparate, digamos, que nos responde a uma lógica racional, por que nos perturba? E nos perturba, diz Foucault, porque nos coloca no limite do pensamento. É possível pensar isto? Então, digamos, esse movimento é o que produz a ficção de Borges, e especificamente este livro, em muitos dos pensadores. Digamos, se trata de formas estéticas que colocam uma possibilidade de algo impensado, até o momento. É, ele relata o impensado, é interessante essa forma de descrever a literatura dele, né? E ele sempre surpreende, né? Exatamente, surpreende pela forma, digamos, pela forma, mas também surpreende por isso, né? Porque aquilo que está sendo relatado nos coloca perante algo que não tinha sido pensado. Aparentemente é impossível, mas da forma como ele coloca, será que é impossível, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Deixa o leitor na dúvida da possibilidade, não é isso? Exatamente, da possibilidade de um outro pensamento acerca do mundo, ou acerca do real. Então, é essa mudança do real, essa mudança do real que vai influenciar pensadores ao longo do século XX que você falou. Exatamente, né? Também tem outros relatos, o livro é bastante heterogêneo, né? É heterogêneo e são todos muito bons, acho que não tem nenhum conto aí que não seja surpreendente. Não, realmente. Tem outro conto aí, tem dois, eu diria, neste livro que são interessantes, que é o Sul. O Sul, acho que é. E o Fim. É o que eu mais gosto, o Fim, né? É. O Sul também está baseado, segundo o próprio Borges, relata numa experiência dele, que foi um acidente que ele teve. Ele bateu a cabeça com uma janela e isso acelerou um pouco o problema da cegueira. Então, digamos, essa cena está na origem dele como narrador. Parece ser que a partir disso e de outras experiências importantes na vida dele, como a morte do pai, ele começa a experimentar outras formas de escrita e vira este narrador exímio que ele é. Digamos, em o Sul aparece essa experiência. Essa experiência da janela, né? Mas o que me interessava marcar nesses dois relatos, mesmo que o Sul possa ser lido como relato fantástico, porque se trata de um homem que é dois ao mesmo tempo e que ele tem que escolher uma forma de morrer, um destino. Tanto no Sul como no Fim, onde também há um homem que é dois, que é ele e outro ao mesmo tempo e que escolhe uma forma de morrer, há um diálogo com a literatura argentina do século XIX, com a literatura gauchesca, com esse tópico da civilização e da barbárie, digamos, que desde o Facundo de Sarmiento é uma noção fundamental para grande parte da literatura argentina. Digamos, tanto no Fim como no Sul, a forma é praticamente perfeita, mas também aí a matéria literária e a literatura, especificamente a literatura argentina do século XIX. Professor, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, acho que só faltou, rapidamente, falar sobre o fato de ele ter ficado cego aos 50, quantos anos ele ficou cego? Sim, em torno, já na década de 40 ele estava com problemas de cegueira. 55, depois de 55 anos ele ficou completamente cego e ele continuou escrevendo? Sim. Até quantos anos? Não, ele escreveu sempre, só que com outras técnicas, ele ditava. Ele ditava, ele dependia muito, digamos, da boa vontade de amigos e de pessoas que a quem ele pudesse editar e pudesse ler para ele. Durante quase toda a vida dele, quem fez esse trabalho para ele foi a mãe. Tá. Foi a mãe. E apesar disso, ele escreveu essas coisas fantásticas que a gente... É, talvez as formas... Tem que ler, né, professor? Outra forma de escritura que não se baseasse na memória e no ditado. Ah, tá certo. Por isso esses contos breves, às vezes brevíssimos, né? Sim, de qualquer maneira é um modo dele pensar a narrativa. Tá certo. Tá bem, professora, obrigado por suas explicações a respeito de Borges aqui no programa Literatura Fundamental. Muito obrigada a você. Obrigado.